Lista atualizada dos casamentos e dos famosos que deram certo. Na primeira colocação, o ator Tony Ramos e Liliane Barbosa estão juntos há 55 anos. Na segunda colocação, o apresentador Celso Portioli e Suzana Marque estão juntos há 32 anos. Na terceira colocação, o apresentador Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há 21 anos. Na quarta colocação, o apresentador Márcio Garcia e Andréia Rosa estão juntos há 21 anos. Na quinta colocação, o apresentador Silvio Santos e Iris Abravanel estão juntos há 43 anos. Na sexta colocação, a cantora Kelly Key e Mico Freitas estão juntos há 20 anos. Na sétima colocação, a dançarina Sheila Carvalho e Tony Salles estão juntos há 17 anos. Na oitava colocação, o ator José Maier e Vera Fajado estão juntos há 49 anos. Na nona colocação, o ator Luiz Baricelli e Andréia estão juntos há 32 anos. Na décima colocação, o ator Mauro Mendonça e a atriz Rosa Maria estão juntos há 65 anos. Na décima primeira colocação, a apresentadora Angélica e o apresentador Luciano Huck estão juntos há 20 anos. Na décima segunda colocação, o apresentador Ratinho e sua esposa Solange estão juntos há 43 anos. Na décima terceira colocação, a cantora Carla Pérez e o cantor Xande estão juntos há 23 anos. Na décima quarta colocação, o humorista Renato Aragão e Lilia Taranto estão juntos há 33 anos. Na décima quinta colocação, o apresentador César Filho e Elaine Michele estão juntos há 24 anos. Na décima sexta colocação, o ator Matheus Solano e Paula Brown estão juntos há 16 anos. Na décima sétima colocação, o ator Tiago Lacerda e Vanessa Lois estão juntos há 23 anos. Na décima oitava colocação, o cantor Xororó e Noelle estão juntos há 42 anos. Na décima nona colocação, a atriz Glória Pires e Orlando Moraes estão juntos há 35 anos. Na vigésima colocação, a atriz Adriana Esteves e Vladimir Brista estão juntos há 18 anos. Na vigésima primeira colocação, a atriz Flávia Alessandra e o ator Otaviano Costa estão juntos há 18 anos. Na vigésima segunda colocação, o cantor Leonardo e Poliana Rocha estão juntos há 29 anos. Na vigésima terceira colocação, o cantor Luciano Camargo e Flávia Fonseca estão juntos há 20 anos. Na vigésima quarta colocação, o ator Rodrigo Lombardi e Beth estão juntos há 19 anos. Na vigésima quinta colocação, a apresentadora Fernanda Lima e o ator Rodrigo Hilbert estão juntos há 20 anos. Na vigésima sexta colocação, a atriz Dira Paz e Gustavo Fernandes estão juntos há 19 anos. Tchau!